E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode estar fazendo para de fato melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida e ganhar mais autonomia física, mental, ter uma disposição, um vigor físico melhor e poder aproveitar a vida da melhor maneira possível das atividades, das diversões, do lazer que aparecer para você, dos seus compromissos profissionais também, do tempo com a sua família e tudo mais, ok? E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre uma vitamina essencial, que infelizmente não é muito falada, mas é sobre a vitamina E ou vitamina E. Enfim, a vitamina E é um nutriente essencial que infelizmente a maioria das pessoas estão deficientes, sofrem devido a sua deficiência vários sintomas e inclusive até vários problemas de saúde, né? Já diagnosticados devido a sua deficiência. É óbvio que não existe pílula mágica, mas com certeza se as pessoas comessem mais alimentos ricos em vitamina E e suplementassem, complementassem com a suplementação para adequar nos níveis ideais, otimizados, muita coisa melhoraria no seu dia a dia. Isso porque a vitamina E está relacionada a vários problemas de doença cardíaca, isso mesmo, as doenças cardiovasculares, a principal causa de morte no mundo inteiro. Um dos motivos disso acontecer é devido à deficiência de vitamina E, que é um nutriente essencial para a saúde cardiovascular, como estaremos vendo mais detalhes mais adiante. A vitamina E também contribui demais para a imunidade, para fortalecer o sistema imunológico. Ela também é essencial para a saúde mental, neurológica, emocional. Ela reduz sintomas depressivos, de ansiedade, de estresse crônico, sem contar também que ela melhora o funcionamento cerebral, ou seja, melhora a memória de curto, de longo prazo, o raciocínio lógico, entre tantas outras funções que dependem da função cerebral, da função mental e emocional no nosso organismo. A vitamina E também é essencial para prevenir cânceres, para prevenir alergias, muito caso de alergias, de rinite, sinusite, intolerâncias elementares. Um dos motivos, óbvio que não é tudo, mas um dos motivos é por deficiência de vitamina E. Quando as pessoas têm os seus níveis ideais otimizados desse nutriente, ela vai ter menos sintomas, sintomas mais leves, menos agressivos de cada um desses problemas decorrentes, ou até chegando a reverter esses problemas, não demonstrando mais sintomas no seu dia a dia. Outro detalhe também que a deficiência de vitamina D causa é facilidade de ganhar peso, facilidade de engordar, de ganhar gordura e dificuldade para perder peso. Sem contar também que ela é essencial para a saúde tireoideana, que produz, que regula o nosso metabolismo, né? E se a pessoa tem deficiência de vitamina E, mais cedo ou mais tarde ela vai ter problema de tireoide, o que dificulta esse processo de emagrecimento, e sem contar vários outros sintomas e problemas no dia a dia que afetam a qualidade de vida da pessoa. E aí também contribui para a pessoa ter fadiga crônica, ter mais cansaço, reduz a qualidade do sono, o sono não é tão regenerativo, não descansa tanto a pessoa, né? Ela precisa dormir mais tempo para poder descansar ao mesmo tempo, o mesmo tanto do que ela descansava meses atrás, anos atrás. A vitamina E, assim como a vitamina A, também é fundamental para a saúde ocular, para a saúde da visão, dos olhos, né? Para melhorar a visão da pessoa. E, enfim, né? Problema de saúde específico também, ela melhora vários quesitos. A vitamina E também, por ela ser uma vitamina lipossolúvel, e ter essas e várias outras funções, sua deficiência vai causar problemas hormonais, né? E os hormônios são fundamentais para a nossa qualidade de vida. A vitamina E também está associada com queda de cabelo, né? Algumas pessoas que passam a suplementar a vitamina E sentem melhoras nessa queda de cabelo. Também são associadas aí com sintomas de TPM e menopausa, né? A sua deficiência causa sintomas mais graves, né? Nessa questão das mulheres que têm TPM e menopausa. A acne, a vitamina E, né? Ela não é muito conhecida por nenhum desses aspectos, mas para a saúde da pele, ela é um dos nutrientes aí que estão presentes em muitos cosméticos e muitos produtos de beleza, porque ela realmente ajuda na saúde da pele, né? Para acne, para eczema, para psoríase, entre várias outras questões. Enfim, ela melhora de forma geral a qualidade da pele. Sem contar também que ela tem relação direta com problemas dentários, cáries, entre vários outros problemas do dia a dia, não só bucais, mas, como dito, em todos esses quesitos. E aí, claro, é muito importante a pessoa não sair suplementando de qualquer jeito. Óbvio, se a pessoa, mesmo que ela tenha uma alimentação orgânica, ainda assim é muito provável que ela não tenha os níveis ideais. Pode ser que ela não seja deficiente, mas não vai ter os níveis otimizados aí para realmente todos os benefícios que a vitamina E pode entregar no nosso corpo. Então, é necessário, né? É recomendável que a pessoa faça um exame aí de vitamina E. Se a pessoa vai consumir a vitamina E, que está presente nos multivitamínicos, ou que é uma dose mínima, né? Da recomendada, sem problemas nenhum. Geralmente é a dose de manutenção. Mas se a pessoa quer consumir uma dose mais alta, aí é recomendável fazer os exames e realmente ver a necessidade e o tempo, né? Junto ao seu médico ou uma pessoa que realmente entenda disso. E acontece, né, que assim como qualquer nutriente essencial, ele tem os valores ideais dele. Não pode ser nem deficiente e nem excesso. Qualquer excesso é prejudicial também. Não é porque o nutriente é bom, é fundamental, que nós temos que ter o mais alto possível dele. Não funciona assim. E acontece que a vitamina E apresenta alguns sintomas quando está em excesso também. Óbvio, pode ser que você tenha esses sintomas que eu estarei citando. Nossa, tem um perlume, deixa eu usar aqui e tal, Lúcio. Mas enfim, pode ser que você apresente esses sintomas e não tenha nada a ver com os níveis de vitamina E. Então por isso, né? Não é por um ou dois exames que se vai diagnosticar uma doença, um problema de saúde ou algo assim. Infelizmente a medicina convencional tem esse olhar curto, superficial, né? Enquanto realmente para ver algum problema específico na pessoa, tem que fazer mais exames. Não é por um ou dois exames. Como hipotiroidismo, os médicos pedem TSH e T4. Até o TSH e o T4 se alterarem, a pessoa já alterou tanta coisa no organismo dela se ela de fato tiver um hipotiroidismo mais subliclínico, mais invisível, digamos assim. Então tem vários fatores para qualquer problema de saúde. Enfim, algum desses sintomas de excesso é a alteração na coagulação sanguínea. Ou seja, pode prejudicar nesse quesito também. Então se atente a isso. Outros sintomas comuns, né, das pessoas que têm excesso de vitamina E, porque é raríssimo uma pessoa ter excesso de vitamina E, são doenças gastrointestinais, distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça crônicas, né, frequentes, enxaquecas ou algo do tipo. Apesar que é extrema, 99% dos casos de enxaqueca não tem relação nenhuma com vitamina E, sem contar também que vai ter dificuldade em absorver vitamina K, entre outros nutrientes que também são essenciais. Então por isso, né, cada nutriente ele age no nosso corpo, quando em níveis ideais, de forma sinérgica, de forma complementar a outros nutrientes. Então por isso é recomendável você reajustar de acordo com a sua individualidade. Por isso que os multivitamínicos tradicionais, eles não prestam, porque eles vêm ali o mínimo de cada nutriente, só que pode ser que tem nutriente que você está perto do excesso, e aí você vai estar tomando um multivitamínico que vai te prejudicar no longo prazo. Então por isso, cada caso é um caso que tem que ser individualizado. Óbvio, tem nutrientes que são deficientes em qualquer pessoa, vitamina D, magnésio, ômega 3, vitamina C, esses daí são absolutamente seguros para qualquer um sem fazer exames. Agora esse zinco, vitamina E, selênio e ouro, aí precisam de um acompanhamento mais de perto. Mas enfim, já tem vários estudos mostrando os benefícios gerais da vitamina E, ela é considerada uma das moléculas, um dos nutrientes mais importantes na questão lipossolúvel, talvez quando atrai só da vitamina D, mas enfim, ela tem ação realmente, vários benefícios, e como esse vídeo já está ficando longo, eu estarei fazendo outro vídeo sobre esse quesito, mas acredito que através das deficiências e dos excessos, você já pode ver o que ela realmente pode ajudar no nosso organismo. Por exemplo, a deficiência dela causa sintomas mais graves de TPM e menopausa, ou seja, se você tem TPM e menopausa grave, obviamente se você suplementar a vitamina E de acordo com a sua necessidade, claramente vai melhorar. Então, por tudo isso, já dá para você ver o quanto ela é boa no nosso dia a dia, o quanto de benefícios ela nos traz, e acredito que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor, né, devido aos problemas, aos sintomas que podem aparecer devido à sua deficiência e devido ao seu excesso. E que realmente, se você colocar em prática e levar ela para os níveis otimizados, não só dentro dos valores de referência, mas os melhores níveis dentro dos valores de referência, com certeza você vai ter benefícios múltiplos aí na sua saúde, melhorando a sua qualidade de vida. E se você gostou, dê seu like, dê seu deslike, se você não gostou, comenta também, né, e enfim, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque a vitamina E, ela não é muito falada para esses benefícios de suplementação e o quanto ela pode ajudar na qualidade de vida. Ela é apenas conhecida pelos seus benefícios para a pele, que sim, são um dos benefícios, como já mencionados aqui, né. Mas enfim, também se inscreva no canal, compartilhe para receber os próximos vídeos, e é isso aí. Tamo junto, sucesso e uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, galera, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!